1, 2, 3 e... Ai, vai correr aqui? Então, vamos fazer aqui. Lúcio de FG, laço de FG mais fácil. Como um do que eu assim, vamos fazer aqui. O que eu estou vendo aqui? O que você está fazendo aqui? Vamos fazer aqui. 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 Vamos lá, vamos lá. Então, veja, o ritmo vai ser mais rápido, porque eu precisaria ainda me ajudar. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Então, vamos fazer assim. Eu vou começar a ensinar-lhes uma mudança. Próximo. Está bom? Você vai ficar assim, é bastante fácil. E vai ficar assim. Vamos fazer uma vez. 1, 2, 3, 4! 2, 3, 4! 2, 3, 4! Ok? Ainda vai dormir. E exatamente igual que eu vou dar um pouco de forte contra baixo. 1, 2, 3, 4! E agora, vai! 3, 4! 1, 2, 3, 5! 1, 2, 3, 5! 2, 3, 5! 2, 3, 5! Moxie, Moxie, E Moxie, Moxie, E Moxie, Moxie, E Moxie, E